Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Harsen, bom dia a todos. A gente começa falando da variante Ômicron, com uma preocupação mundial, hoje anunciados novos casos confirmados no Japão e na França. O mundo começa a se mobilizar porque a Ômicron surgiu no sul do continente africano, um local com pouquíssimo acesso às vacinas. O governo chinês anunciou, por exemplo, nas últimas horas, a doação de um milhão de doses de vacinas anti-Covid para a África. Na própria África do Sul, onde surgiu a variante Ômicron, já há um registro de aumento de internações de crianças de zero a dois anos, mas as autoridades do país dizem que não é possível estabelecer uma relação dessas internações com a variante Ômicron. Bom, aqui no Brasil temos casos sendo monitorados e também prefeituras já temerosas e cancelando festas de Réveillon e também de Carnaval. Estamos acompanhando tudo e a atualização você encontra nas plataformas do Estadão. Também acompanhamos um processo, um movimento importante eleitoral mirando 2022. Dois anos após deixar o PSL, o presidente Bolsonaro ingressa hoje oficialmente no Centrão e na oitava troca de partido desde que iniciou a carreira política. Vai se filiar ao PL de Valdemar Costa Neto, condenado e preso no Mensalão para concorrer a um novo mandato no ano que vem. A entrada de Bolsonaro ao PL faz parte de uma estratégia maior que até março do ano que vem, ao menos cinco ministros também devem estar na legenda. Ele também leva deputados, senadores bolsonaristas raiz. Falamos também do orçamento secreto, um esquema que foi revelado em várias reportagens do Estadão desde o mês de maio deste ano e que consistia na liberação de recursos para aliados do governo, muitas vezes em datas próximas a votações importantes, só que não se sabia quem indicava esses recursos, apenas para onde eles iam. Bom, o Congresso Nacional ontem aprovou um projeto de resolução mudando algumas regras. Primeiro foi na Câmara e depois no Senado, basicamente tentando cumprir uma determinação do Supremo Tribunal Federal que determina a transparência, que se dê nome aos parlamentares que fizeram a indicação de emendas. Só que essa transparência, segundo o Congresso, só pode ser daqui para frente. A própria consultoria do Senado diz que dá para revelar os nomes de 2021 e 2020 do esquema do orçamento secreto, mas a cúpula das casas não vai fazer isso. Mais ainda, foi estabelecido um teto, um limite para essas emendas, só que esse teto pode chegar a 16 bilhões de reais no ano que vem, ano eleitoral. A palavra final pode caber ao Supremo Tribunal Federal. A demandada no MEC não se restringe ou se restringiu ao INEP, que aplica o Enem. Ontem, seis coordenadores e 46 consultores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior entregaram os cargos. O CAPES é responsável pela avaliação e aprovação de cursos de pós-graduação no país, envolve bolsas e, entre outras críticas, os demissionários dizem que a prioridade do órgão tem sido liberar cursos de ensino à distância em vez de avaliar os existentes. Enquanto isso, o gabarito do Enem será divulgado amanhã no site do INEP, mas os estudantes que fizeram a prova nos dois últimos domingos só conhecerão mesmo o resultado lá na frente, dia 11 de fevereiro. A abstenção no segundo dia do exame, que foi agora domingo, chegou a 29,9%. No esporte, destaque para os finalistas da Libertadores da América. O jogo foi disputado no sábado e hoje eles voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro, em climas bem diferentes. O Palmeiras vai com o time de garotos, Palmeiras campeão da Libertadores, vai com o time de garotos para enfrentar o Cuiabá lá no Pantanal, na Arena Pantanal, a partir das 10 da noite. E nem o técnico Abel Ferreira vai, vai ficar descansando depois da conquista no Uruguai. Já o Flamengo, demitiu ontem o técnico Renato Gaúcho, vai com o auxiliar técnico interino Maurício Souza para enfrentar o Ceará hoje no Maracanã. Só que o jogo do Flamengo interessa para a final mesmo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o atual vice-líder, o único que matematicamente ainda pode tirar o título do Atlético Mineiro. Só que para fazer isso tem que vencer hoje. Se o Flamengo empatar ou perder, o Atlético Mineiro já é campeão hoje mesmo da poltrona. E a gente encerra falando sobre a morte do compositor, do músico, multi-instrumentista Paulinho Camaféu, aos 73 anos. Ele é o autor de grandes sucessos da Chame Music, estava internado em estado grave em Salvador devido a complicações cardíacas. E a dimensão dele tem, em reportagem do Estadão, que traz hoje, falas inclusive de grandes artistas baianos, da música brasileira, dimensionando esse papel. Mas se o Axé existe enquanto ritmo musical, não seria exagero dizer que é porque existiu o Paulinho Camaféu. Ao lado de Luiz Caldas, ele é autor de Fricote, canção que é considerada a pedra fundamental do Asha Music, que compôs outras canções consideradas hinos do carnaval baiano. E, enfim, a morte dele está sendo bastante comentada nas redes sociais, por nomes como Carlinhos, Brown, Belmar, que foram parceiros de composição desse compositor, Pepeu Gomes, enfim, muitos nomes da música popular brasileira. Estas e outras notícias você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.